Há uma pressão social muito grande em torno do direito penal, hoje em dia, como se ele fosse a solução de todos os problemas. Porque se você, tendo mais direito penal e prendendo mais as pessoas, o caminho social vai ser melhor. A elaboração de uma lei penal é muito barata, é muito fácil. O Congresso está aí e faz a lei no dia seguinte. Ela entra em vigor. Isso não muda a realidade. Nós vivemos a expectativa de uma alteração do Código Penal. Há um projeto de lei, hoje, tramitando no Congresso, que mudaria o Código Penal como um todo, parte geral e parte especial. Então, o ingressante tem que ficar atento, porque caso esse código seja aprovado, algumas alterações importantes, principalmente nos crimes, vão acontecer. O direito penal é muito atrelado ao princípio da legalidade. Significa que a lei é muito importante e o juiz tem pouco espaço de manobra. Não pode usar analogia. Então, numa primeira fase de ordem, por exemplo, é muito exigido o texto legal. Tem que conhecer bem o texto legal. O texto do Código Penal, principalmente. O Código Processo Penal e a execução penal. Pelo menos esses três estatutos, ele tem que saber. O problema é que nós não temos só os crimes no Código Penal. Nós temos leis penais especiais também. Na verdade, temos mais crimes nas leis especiais do que no Código Penal. Então, numa primeira fase, ele tem que concentrar a leitura do texto legal. Para uma segunda fase, ele tem que fundamentar uma peça de forma jurídica. E tem cinco questões. E aí, como ele tem acesso ao texto de lei, é óbvio que vai ser exigido dele o raciocínio lógico jurídico. Então, ele precisa conhecer as teorias. Ele precisa conhecer as teorias que fundamentam o direito penal material, principalmente. E as últimas posições dos tribunais, para ele poder fundamentar corretamente a peça e as questões. O estrito senso já supõe uma vontade de aprofundação teórica maior. E quase sempre é voltado para a docência. Quando você faz um estrito senso mesmo, mestrado, doutorado, é mais por exigência acadêmica para a docência. Se a intenção dele é melhorar a prática profissional, aí é melhor que ele busque um lato senso. Porque as questões de prática são muito mais discutidas. Eu acho que ele poder fazer lato senso, mestrado, doutorado, é o melhor para ele. Porque ele completa as duas partes. E o estrito senso, embora seja exigência acadêmica, não deixa de melhorar também o conteúdo jurídico dele. Então, ele pode buscar sim, mas às vezes é melhor passar por um lato senso. Que é para se voltar um pouquinho mais para a prática, principalmente início de carreira.